Olá, o repórter NBR está de volta com as notícias do governo federal. Continuam no plenário do Senado os discursos na sessão em que será votado o processo de impedimento da presidenta Dilma Rousseff. Ao vivo, o repórter Ricardo Carandina tem mais informações. Carandina. Olá, Jaime. Nesse momento, faz uso da palavra o senador Acir Gurgat, do PDT de Rondônia. Ele é o 21º dos quase 70 senadores que se inscreveram para se manifestar na tribuna do Senado Federal a respeito do processo que pede o impedimento da presidenta Dilma Rousseff. Antes dele, falou o senador Jorge Viana, do PT do Acre, que disse que este processo de impedimento é uma obra de Eduardo Cunha, o ex-presidente da Câmara dos Deputados, que foi afastado do mandato pelo Supremo Tribunal Federal, sob a acusação de interferir nas investigações que poderiam levar à cassação do mandato dele lá na Câmara dos Deputados. Ele disse, Jorge Viana disse, que se o Senado aprovar o afastamento da presidenta, vai escrever uma das páginas mais tristes dos 190 anos da instituição. Bem, quase 70 senadores se inscreveram para falar. Depois desses debates vai falar o autor do relatório que recomenda a instalação de um processo contra a presidenta Dilma Rousseff, senador Antônio Anastasia, do PSDB de Minas Gerais. Na sequência, o advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, faz a defesa da presidenta Dilma e só então começa a votação. Para dar início à votação, é necessária a presença de pelo menos 41 dos 81 senadores. Até esse momento, 73 senadores já registraram presença. E para aprovar o relatório do senador Antônio Anastasia, são necessários os votos de metade mais um dos senadores presentes à sessão. Se este relatório for aprovado, a presidenta Dilma Rousseff vai ser afastada do cargo por um prazo de até 180 dias. Nesse período, assume a presidência interinamente o vice-presidente Michel Temer. Dina, muito obrigado pelas informações ao vivo do Senado. Ao discursar no plenário, a senadora Ângela Portela, do PT de Roraima, lembrou que não há base legal para esse pedido de impedimento da presidenta Dilma Rousseff. Não houve até agora demonstração clara, inequívoca, do cometimento de crime de responsabilidade, condição necessária para que uma presidenta legitimamente eleita pelo voto de 54 milhões de brasileiros seja impedida de exercer as suas prerrogativas institucionais. E agora há pouco, a deputada federal, Benedita da Silva, afirmou que a Frente Brasil Popular, que é formada por deputados federais e senadores da base do governo, vai acompanhar os desdobramentos do processo de impedimento nos próximos meses. Aqui estamos, a Frente Brasil Popular, nós parlamentares, cada um na sua trincheira, para dizer que não estamos sozinhos, que são 180 dias que nós ficaremos nas ruas, nas praças. A sociedade está atenta e está em Brasília para assistir o final da votação e todas elas têm a sua estratégia de ação. E agora nós vamos ao vivo ao Palácio do Planalto, conversar com a repórter Luana Karen, que tem as informações de lá. Luana. Olá, Jaime. A presidenta Dilma continua aqui no Palácio do Planalto, onde chegou por volta das três da tarde. No entanto, na agenda da presidenta, não há compromissos oficiais para esta tarde e para esta noite. Pela manhã, a presidenta se reuniu com o assessor especial da presidência da República, Gires de Azevedo, lá no Palácio da Alvorada, residência oficial do governo. Também pela manhã, o ministro-chefe do gabinete pessoal da presidência da República, Jax Wagner, se reuniu com ministros do governo Dilma para dar orientações e fazer uma avaliação. E hoje foi publicado no Diário Oficial da União, 14 decretos presidenciais. Entre eles está o decreto que estabelece medidas que devem ser tomadas em relação a aeronaves consideradas suspeitas ou hostis que ameacem a segurança dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro. Um outro decreto regulamenta o plano plurianual de 2016 a 2019, que é o planejamento do governo com metas e objetivos para os próximos quatro anos. E, Jaime, um outro decreto também publicado hoje determina a transferência da Secretaria do Programa de Aceleração do Crescimento que coordena a UPAQ da Casa Civil para o Ministério do Planejamento. Voltamos com você. Luana, muito obrigado pelas informações ao vivo do Palácio do Planalto. Bom, o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, contabilizou mais de 2 milhões de inscritos. O balanço foi feito pelo ministro Aloysio Mercadante. O ministro da Educação aproveitou para falar sobre as iniciativas que o governo tem desenvolvido para preparar os estudantes para as provas. Fizemos a hora do Enem. Vocês liguem a TV Escola todo dia, 18 horas, para ver a qualidade dos programas. Todo dia, uma questão complexa do Enem é discutida com alguns professores, é explicado em detalhes para ajudar. 40 TVs públicas aderiram, inclusive a TV Futura também aderiu à nossa rede. E nós temos 41 televisões fazendo todo dia a hora do Enem. No final de semana, um intensivo do Enem. Além disso, nós criamos o portal A Hora do Enem. Temos 1 milhão e 600 mil inscritos que vão ali, dizem qual é o curso que quer fazer, qual é o tempo que tem para estudar, respondem algumas questões e recebem um plano de estudo e um diagnóstico preliminar. E fizemos um simulado do Enem em dois fios de semana. 711 mil participantes. Nós ficamos por aqui. Outras informações do Governo Federal, você confere daqui a pouco, às 7 da noite, nas rádios de todo o país com a Voz do Brasil e às 8 da noite, aqui na TV, no Jornal NBR. Acompanhe as novidades também em nossas redes sociais, no Twitter e no Facebook. O repórter NBR pode voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente aqui na NBR, na TV do Governo Federal. Tchau.